Fala galera, novamente aqui pra fazer outro react, mas antes de começar, é só ver pra tu Primeiro inscrição, meu canal de rap, esse mesmo eu também tenho canal de rap de música de anime Lance lá o rap do Sakurai Farozai, aquela menina que tem os seus grandes, o Zudokai que ela usa Pronto, quer saber como ficou esse som? Vai na primeira inscrição, confere lá E se você gostar, se inscreve pra gente bater a meta de 800 inscritos, pô E aí, ajuda a gente pra ter essa meta, tá bom? Vamos aqui para o canal do VMZ Tóquio Sem mais delongas, porque eu tô ansioso pra ver isso aqui Calma, calma, não sai da estreia e nem pula o vídeo Rapaziada, eu só tô passando aqui rapidinho pra fazer um anúncio muito importante pra vocês Se você é da tripulação e já pensou em um show meu, eu tenho uma notícia muito boa pra quem é de... Ai em B, não esquece Agora no dia 18 de dezembro, isso mesmo, esse final de semana Eu vou estar no palco principal do evento Ressaca Friends Ai em B, não esquece Ai em B Quero uma foto logo do Tama aqui Ai em B элемência Xala Que vaga é esse? Amy Toma e-mail vou olhar é esse ano qu é aqui Essa vibe é Tá dentro Essa vibe, pô Essa música é mais pra dentro Que olha meus banos de moda Contando o giro voando e fazendo barulho Eu não vou pedir desculpa Pra minha intenção faz o que eu mais a chegar puto Puto, puto, puto Culta, bicuta, beleza nos lucos Faço dinheiro só as tuas Deixo sua banca com pulso sem ter nenhum puto, puto, puto Bem-vindo a tua tua chão Bem-vindo a tua tua chão Até onde eu sou Bem-vindo a tua com uma boa Hoje o meu marido é meu fazendo puto Bem-vindo a tua com uma boa Bem-vindo a Toko My Bro Onde o inimigo paga pra saber onde eu tô Para se ptk Ah Bem-vindo a Toko My Bro Faz seleção, essa lyric Tá foda, gente, na moral Bem-vindo a Toko My Bro Onde o inimigo paga pra saber onde eu tô Bem-vindo a Toko My Bro Bem-vindo a Toko My Bro O cara aí Ah Cara Do nada, puta aí Do nada, puta aí Ai, ai, ai Solto a voz, hein É isso aí Cara, que música incrível Pera aí, cadê? Tem uma parte que parece Toma A parte lá do refrãozinho, né Deixa eu ver aqui Parece, ó Toma 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 E tem uma parte que parece muito Essa parte aí Parece aquela parte da música do Acho que é do ânimo música, né Toma E tem essa parte aqui Passa muito ptk Bem-vindo a Toko My Bro Que o ptk tem essa parada de cantar mais assim, tá ligado? Aquela música do Malvadão, alguma coisa assim Ou alguma outra música do ptk Tem essa paradinha de cantar assim, tá ligado? O autotune tá muito No tom Com uma voz parecida ptk Muito, muito foda, cara O VMZ Veio com tudo, cara Tá muito foda esse som Só tenho que parabenizar Porque O homem veio E parece que tem Acho que é amanhã ou depois de amanhã Que tem outro som E depois Tem outro som que é com O MH Cara, eu tô doido pra ver se são com o MH Então, galera Não esquece Não esquece Não, parabenizar O John Porque esse Esse vídeo ficou muito Esse beat Ficou uma parada Muito boa O estilo musical do VMZ, né? Se distorda Muito foda É... A edição, cara Não se fala É muito massa essa parada Que o VMZ Faz nas lyrics dele Cara, dele Tá aparecendo No vídeo, cara Isso é muito, muito massa Isso é tendência Pô, acho que daria O cenário geek Também fazer essa parada Tá ligado? De aparecer assim No... No vídeo Na lyric Na edição do vídeo Muito, muito massa Então, parabéns o VMZ Por ser tão foda Assim Não esquece Primeira descrição No canal de rap Fala Conferindo Pra gente bater A meta De 800 inscritos Pô, então Confere meu som Na moral Tá bom? Valeu, galera E... Até o próximo vídeo